Oi, gente! Estamos de volta com o Fundo do Baú e Claudete Troiano agora mostrando o quarto objeto. Vocês sabem que o quarto objeto a gente deixa num primeiro momento exclusivo para os membros do canal. Então, você pode se tornar membro do canal, ser um parceiro da gente, contribuir mensalmente. São quantias bem pequenininhas, um cafezinho por mês. Se você gosta do nosso trabalho e quer ver mais Fundo do Baú, contribua e veja primeiro o quarto objeto. Agora, da Claudete Troiano. Claudete, você deixou um suspense no ar na sua entrevista para o Fundo do Baú porque você prometeu, atiçou a curiosidade do pessoal dizendo que é um objeto que mulher adora, que tem a ver com homem e que é grande. Aliás, o grande foi por minha parte, porque eu já vi o objeto, já vi, eu já vi. Então, é a hora da gente revelar esse objeto, o quarto objeto que você trouxe para a gente. Lá vai. É grande, como a Luciana falou. É perfume, mulher adora. E tem a ver com homem, porque isso é uma coisa que não falta há muitos anos na minha vida e que foi e é dada toda vez que está terminando, pelo meu marido, pelo amor da minha vida. Nós vamos fazer 40 anos de casados no próximo dia 10 de julho. Um casamento que, graças a Deus, deu certo. Uma pessoa que Deus me mandou e que me enche de perfume. Obrigada, Mie. Que gostoso. Eu não estava, a mulher gosta, está ligada a homem e você também não. É grande. Cumpriu a promessa. Esse aí, sem miaki, o que é? Qual é a marca do perfume? Ah, é japonês. É o sem miaki, não é? É isso mesmo. Isso. E esse é o seu perfume? Esse é o perfume da Claudete Troiano? Esse é o meu perfume. Você só usa ele ou não? Porque eu, Claudete, eu tenho alguns perfumes, mas eu também só uso um. Eu também. Eu tenho alguns. Eu só uso ele há alguns anos. Eu mudo depois de muitos anos a marca. Com esse, eu já estou há muitos anos. Porque ele tem um cheirinho de flor, é mais leve para quem trabalha de manhã. Eu não gosto de perfume muito carregado. Então, eu acho que ele te deixa cheirosinha sem exagero. Eu gosto. Entendi. E o seu marido, desde quando ele se tornou fornecedor? Como é que é isso? Quando é que ele recebeu essa incundência? Ó, anos, anos e anos e anos. Muda a marca, aviso. Né? E eu acho que para um bom entendedor, né? Um pingo é letra. Ele não deixa faltar perfume. Está bom demais. Porque flor ele não dá, não. Mas já dá perfume, né? A gente também não pode querer tudo na vida, né? Claro. Pelo visto, ele gosta do cheirinho, né? Ele gosta do cheiro. Se não gostar... 40 anos, né, Claudete? É muito tempo juntos. Ainda mais hoje a gente vê... Como as coisas são... Como é que falo? Esqueci a palavra. Fulgaz, né? Tudo é fulgaz, né? Né? Então, durar 40 anos, ter essa filha é resultado da união de vocês. Está tudo certo aí, né? Está tudo certo, graças a Deus. Um apoiando o outro. Ele apoia o meu trabalho. Ele era meu fã. Ele assistia meus programas infantis, sabia? Julgaz, e como é que você assistiu? E demorou até um pouquinho para me conquistar, porque ele era mais novo que eu. E eu falava assim, eu não tenho leite ninho, sai fora. Mas ele não saiu, ele me conquistou e deu super certo, graças a Deus. Não vou dizer assim, sei lá, é gostoso todo dia. Às vezes não, né? Às vezes, é como relação de mãe e filha, irmão e irmão. Às vezes, não que a gente briga, porque a gente não briga, não. Não, nada, nada, nada de desrespeito. Nossa, de relar na pessoa, então, jamais, jamais. Mas assim de, sabe? Tem hora que a gente se quer mais, assim. Tem hora que tá bom, oi, tudo bem, legal, tal, cada um na sua. Mas o importante é a cumplicidade, é eu saber que se eu precisar, ele tá lá. E ele sabe que se ele precisar, tô aqui. Com certeza é essa união, essa amizade que você fala, né? Que é o que fica no final das contas, né? É a base de tudo, que sustenta tudo por tanto tempo, né? Também vou te contar, viu, Luciana? Se ele quisesse esconder uma mulher no armário dele durante todos esses anos, ela estaria lá sem que eu visse. Eu nunca fui difuçar carteira, celular, nem pensar em invadir celular, ver. Meu Deus do céu. Nunca fiquei cheirando camisa, vendo se tinha marca. Porque eu acho o seguinte, ou a pessoa tá com você porque te ama mesmo, porque trair, minha filha, se quiser trair, vai trair de qualquer jeito. Eu conheci uma pessoa que jogava palco no homem pra ver se chegava ainda com talquinho. Olha que absurdo, cara. Entendeu? Põe talquinho de novo, minha querida, se quiser. Então o negócio é o seguinte, eu acho que quanto mais você se preocupa, pior é. Né? Eu acho, tá comigo porque me ama, não é obrigado, não nasceu grudado. Então eu sempre, eu acho assim, eu tenho a minha liberdade, ele tem a liberdade dele, ele não fuça nas minhas coisas, eu não fuço nas coisas deles. Eu respeito o espaço dele, ele respeita o meu. Eu acho que aí tem tudo pra essa... Isso é o gostoso do amor, porque paixão é muito diferente. Se você vive apaixonado dois anos, você enlouquece. Porque a paixão te desgasta. Ai, a batedeira e tal. Amor. Ou a paixão transforma-se em amor, ou acaba e acaba o relacionamento. Porque ninguém pode viver apaixonado anos e anos. Agora, amor é isso. É menos emocionante que a paixão, mas é muito doce. Sim, e dura muito tempo. E dura muito tempo, é. Claudete, adorei saber. Já fica aí a dica pra quem quiser dar um presente pra Claudete. Já sabe que não vai errar com esse perfume. Já sabe que não vai errar. Muito obrigada por mostrar pra gente qual é o seu cheirinho. Isso é uma coisa... O meu eu não conto. Já vou te dizer. O meu eu não conto. Eu não quero ninguém me imitando, não, com o meu perfume. Ele é muito elogiado e eu não conto. Eu não ligo, não. Só que o perfume deveria custar um pouquinho menos, né, Luciana? Até isso tá caro. Meu Deus do céu. Por isso que eu abajulo o cara, porque o perfume é caro. Claudete, muito, muito obrigada. Tudo de melhor pra você. Pra você também. Grande beijo. Beijo pro Edu. Beijo pro Edu. Beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. Muito obrigada mais uma vez. Torne-se membro do canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, de deixar um comentário, porque o YouTube gosta de um comentário. Então, conta aqui o que você achou da entrevista e quem você quer ver no próximo Fundo do Baú. A gente se encontra. Transcrição e Legendas Pedro Negri